Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que acompanham a Rádio Rio de Janeiro, está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade. Estou aqui, meu nome é Roberto Lúcio, estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, e você, Roberto? Como é que você está? Tudo bem, hoje eu estou intrigado porque a Ana Rosa sugeriu para a gente que ela queria muito fazer um programa sobre autoconhecimento, autodescobrimento. Quem conhece a Ana Rosa sabe que desde os 13 anos de idade, dos 15 anos de idade, a Ana Rosa está lendo livros, acompanhando isso. Ana Rosa, por que para você é tão importante falar desse tema, do autoconhecimento? É, porque eu acho que não tem nada mais importante do que a gente ter um autodomínio, a gente ter, digamos assim, um controle, ser senhor de si mesmo. Eu acho que é isso. A gente vai ter momentos de felicidade, a gente vai ter momentos em que a gente vai se sentir bem, mas a gente fica um pouco ao sabor das situações, né? Situações assim, que não quer dizer que sejam catástrofes, mas às vezes até situações da vida que tiram a nossa paz, tiram a nossa felicidade. E quando a gente tem conhecimento de quem a gente é, quando a gente vai se trabalhando, a gente vai construindo realmente um alicerce interior que nos mantém firmes em qualquer situação. Eu acho que isso é um sonho, né? É o nosso futuro. Então você acha assim, que o indivíduo ao estudar, ao trabalhar esse conteúdo do autoconhecimento, isso traz benefícios reais para a vida dele? Eu acho que traz benefícios reais e eu acho assim que é a única maneira de que tudo o resto que ele está estudando consiga ser efetivo. Porque, ah, eu estou estudando a paciência. Então eu leio vários textos sobre a paciência, eu faço um exercício de paciência, medito na paciência. Mas se internamente eu não sei qual é o meu grau real, se eu sou impaciente, se eu não sou, aquilo passa, né? Fica só um conhecimento teórico. Então a gente precisa começar a viver o que a gente estuda e para que essa vivência não seja uma máscara, para que essa vivência não seja uma vivência fake, né? De aparência, para que a gente não esteja se enganando, a gente precisa conhecer internamente quais são as nossas dificuldades, o nosso potencial, quais são os nossos pontos positivos, os pontos a melhorar, para que a gente possa caminhar. As pessoas, elas estudam muitos temas, muitos assuntos que você mesmo falou, e o autoconhecimento é um tema que ainda, embora a Joana de Angelis tenha uma série de obras tratando sobre isso, mas a gente ainda sente uma necessidade mais urgente de se aprofundar sobre isso. Você quer indicar alguns livros já de antemão para o leitor, para o público? Olha, eu acho que a obra da Joana de Angelis é uma obra muito, muito, muito importante nesse sentido. Por quê? Porque a Joana trouxe esse outro olhar, né? Existia até uma época, que isso já tem 30 anos, 40 anos atrás, que no Espiritismo as pessoas achavam que o Espiritismo por si só, você estudar o Evangelho, fazer culto no lar, trabalhar numa obra de caridade, que só isso bastava para que você ficasse bem resolvido, ficasse feliz. Mas aí a Joana vem e diz o seguinte, olha, não adianta só isso, é preciso estudar o eu profundo, o self, é preciso mergulhar na sombra interior, é preciso... E ela começou a trazer para a gente um olhar que é um olhar muito de Kardec, né? Kardec diz que tudo que a ciência trouxer e que contribuir, né, a gente deve estudar. A doutrina espírita, ela se baseia nisso, né? Kardec diz que as verdades da ciência, elas têm que ser agregadas ao conhecimento que o Espírito traz. E a Joana traz um conhecimento da psicologia Jungiana, que ela vai fazendo contrapontos, e isso aqui é óbvio que tem contribuições da psicologia Jungiana, mas Jung não falou claramente como a Joana fala sobre Espírito, reencarnação, mas aí ela vai pontuando, baseado numa psicologia Jungiana, com os aspectos espirituais. Então isso foi dando aos espíritas a noção de que é preciso estudar psicologia, é preciso estudar a depressão, ela tem um livro sobre depressão, é preciso estudar a saúde física, vem de uma saúde mental, que vem de um autoconhecimento, de um trabalho íntimo, não é só ir tomar um... Ah, tudo é, então eu tomo um passe, eu faço uma desobsessão, tomo água fluidificada e faço culto. Isso melhora? Claro que melhora, mas se eu também não faço um trabalho profundo, que é o que a Joana propõe, a gente acaba adoecendo novamente. Então eu acho que a Joana é uma autora que a gente não pode deixar de estudar. Você falou alguma palavra que eu não queria que a gente perdesse, que é o seguinte, senão a gente acaba adoecendo novamente. Então é uma questão de saúde. Essa questão do autoconhecimento faz parte da nossa busca pela saúde. É a nossa busca pela saúde, porque se a gente não está em paz interior, nós não estamos saudáveis. A noção de saúde, para você que nos acompanha desde o início desse programa, a gente sabe que a noção de saúde, ela é uma noção muito mais ampla do que o corpo doente fisicamente, do que a questão biológica. A questão de saúde é um bem-estar, um bem-estar psíquico, um bem-estar emocional, um bem-estar social, no local onde você está inserido. Então o conceito de saúde hoje em dia, ele ultrapassa a questão da saúde física. Você está com um bom colesterol, uma boa pressão, um açúcar controlado, um bom peso. Não é isso, saúde. Isso é parte. E o adoecimento físico, ele provém de características que estão no espírito. A gente sabe disso. Nós que estudamos a doutrina espírita, que temos esse conhecimento, a gente sabe. Então é preciso que a gente se conheça para que a gente possa ter propostas de saúde duradouras. Senão a gente vai apagar o incêndio da gastrite. Apaguei, estou com gastrite, tomei o remédio para gastrite, apaguei o incêndio da gastrite. Mas, como eu continuo me aborrecendo, ou comendo errado, ou fazendo coisas que prejudicam o meu estômago, eu daqui a pouco estou com gastrite de novo. Mas, então, assim, a gente não se conhece totalmente. Como é que todo mundo acha que se conhece, que sabe tudo isso de si? Está o tempo todo se acompanhando. Eu me lembro, assim, que a gente tinha muita... Quando essa questão começou a se trazer para os jovens, os mais jovens, ele achava muito estranho essa proposta de autoconhecimento. Afinal de contas, eu já me conheço, eu já sei onde eu moro, eu já sei o que vou estar dizendo. Eu já sei tudo sobre mim. Como é que é isso? Olha, eu acho que a maneira mais interessante da gente descobrir é quando a gente não se conhece. É só vocês pensarem, quem está nos ouvindo, pensarem um momento da vida de vocês, onde vocês tiverem uma atitude que, quando vocês viram, vocês já tinham feito. Uma reação. Às vezes a pessoa diz assim, ah, quando eu for assaltado, eu não vou reagir a um assalto. Quantas vezes a gente escuta uma história assim? E aí a pessoa vai ser assaltada, a pessoa reagiu ao assalto, falou, correu, lutou com ladrão. E depois a pessoa diz assim, olha, eu nem pensei na hora, quando eu vi eu já tinha feito. Então a gente tem um racional, numa situação dessa, a gente não reage, a gente fica calma. Mas na hora que a pessoa está na situação, vem um impulso e ela tem uma atitude diferente. Isso acontece numa discussão, às vezes você diz uma coisa que você não queria dizer, ou diz uma coisa sem saber. Ou numa situação que tem alguém em perigo e a pessoa corre para salvar, corre para ajudar, toma uma iniciativa que depois ela pensa assim, gente, nem sabia que eu tinha essa coragem, essa força, essa determinação. Então, todos nós na nossa vida já passamos por situações assim. Isso é uma prova de que existe uma parte nossa que nós não conhecemos. Isso eu estou falando só dessa vida. A gente não está nem falando das outras encarnações que a gente não lembra, que a gente apagou. Então a gente tem uma retaguarda enorme de vivências, uma bagagem enorme que está um pouco adormecida, fora o potencial que a gente ainda tem para desenvolver. Então a gente pode se observar já com pelo menos uma intuição de que a gente já sobreviveu a guerras, desastres, já teve casamentos, já teve muitos filhos, já foi solteiro, já viveu uma infinidade de experiências. Já foi homem, já foi mulher. E a gente, às vezes, nessa limitação da matéria, a gente não pensa nisso. Mas não é o fato em si, mas é exatamente isso. O que a gente cresceu, o que a gente aprendeu, o que a gente traz de conhecimento e de comportamento? O que isso reflete no nosso comportamento, na verdade? Eu acho muito interessante, às vezes, para as pessoas, algumas pessoas diziam assim, Ah, mas então isso não traz segurança, isso deixa a gente inseguro. Porque eu achei que eu já me conhecia, então se eu não me conheço... E as pessoas... Assim, eu acho que a gente precisa se permitir duas coisas. A primeira é se permitir se olhar com um olhar de potencial. Porque quando a gente acha que a gente já fez tudo o que tinha que fazer, que a gente já chegou onde a gente tinha que chegar, e agora a gente vai só tocar, a gente está anulando todo o potencial que a gente tem. Porque todos nós temos potencial enorme. A gente, falando da neurologia, né? Há 20, 30 anos atrás, não se achava que as pessoas com mais idade podiam criar conexões novas entre os neurônios. O que significa? A pessoa não poderia mais aprender nada. Não aprenderia coisas novas. Não se desenvolveria mais. Isso é coisa do jovem. O jovem é que cria conexão entre os neurônios, que são as células do cérebro, do sistema nervoso. E aí cada vez que você faz conexões novas, tem aprendizado. Aí, eu me lembro quando saiu um artigo num jornal inglês, super conceituado, uma revista de medicina muito conceituada. E aí um professor meu, que já tinha uns 50, 60 anos, veio com a revista embaixo do braço todo feliz. Viu? Eu sabia que eu ainda posso. Rindo, né? Porque é claro que a gente sabia que as pessoas aprendiam com mais de 50, 60 anos. Mas a ciência ficava, ah, não se provou. Pronto, aprovado. E agora, recentemente, se provou, mais recentemente, não é tão recentemente, mas mais recentemente, que o cérebro podem surgir neurônios novos, que também se achava que vão surgir neurônios novos. Podem surgir neurônios novos. Principalmente numa área relacionada à memória. Então, a gente tem potencial físico para estimular o nosso cérebro e continuar aprendendo ao longo de toda a vida. Como é que, então, eu vou chegar e dizer assim, ah, já fiz, já aprendi, já cheguei onde eu tinha que chegar e vou parar aqui? Então, a natureza, Deus através da evolução da natureza, ele não existe essa questão do incapaz, né? Ah, você se tornou uma pessoa incapaz. Todo mundo tem várias capacidades, cada um dentro de um nível, mas sempre existe a possibilidade de aprender coisas novas, de começar outros empreendimentos, outras tarefas. Isso, e assim, ah, isso aqui não deu certo, ou isso aqui eu já domino. O que a gente já domina, ótimo, aquilo ali foi uma conquista. Então, vamos agora fazer um pequeno desafio, um desafio novo, para que você possa continuar caminhando. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O ponto da gente se olhar com um olhar de potencial. A gente não está acabado, não estamos prontos, né? Prontos e acabados. O segundo aspecto disso é a gente também não desvalorizar o que a gente conquistou. Porque senão a gente fica sempre correndo atrás do que ainda falta. Ah, não, eu tenho que evoluir mais, eu tenho que melhorar mais, eu tenho que não sei o quê. E aí a gente também não vê as coisas boas que a gente conquistou. Então, é manter o equilíbrio entre essas duas coisas. Usufruir do que se conquistou, ser grato, ser feliz pelas conquistas que tem mais, não se acomodar e continuar evoluindo, continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. E essas conquistas, cada um é que vai reconhecer a si próprio, né? Há pessoas que estão de fora, talvez não consigam identificar uma série de conquistas que cada um já tem, né? É um processo muito íntimo, né? É uma questão pessoal. Ana Rosa, e o que é Joana de Angeles ao longo desse tempo todo? A gente conhece obras como o Homem Integral, como o Ser Consciente e várias outras em que ela vai falando isso. E ela sempre fala que o autoconhecimento é uma tarefa inadiável. Inadiável. Então, a gente pode deixar para quando? Quando é que a gente deve começar, né? Quem está nos ouvindo hoje nunca parou para pensar nisso, né? Olha, hoje estamos falando sobre autoconhecimento e você que está nos ouvindo, quando é que você vai começar esse trabalho, né? Assim, não existe evolução, por exemplo, assim, você vai fazer uma viagem. Quando você vai fazer uma viagem, mesmo que seja uma viagem de mochila nas costas, você decide que vai viajar. Você não acorda de manhã e está no meio do caminho para o trabalho, você vai viajar e vai embora. Você se prepara, você se organiza. De alguma forma, nem que seja um preparo mínimo. Ah, não, a minha viagem vai ser uma viagem para ficar no tampado, a minha viagem vai ser para um hotel que eu vou reservar. Não importa, você decidiu antes, né? Ah, vou chegar na rodoviária e vou pegar qualquer ônibus para qualquer lugar. Mas decidiu ir até a rodoviária. Então, assim, qualquer coisa na vida material, por menos que seja, exige um conhecimento, assim, do lugar, do destino, né? De para onde você vai. E a gente, às vezes, não faz isso com a vida, nem conosco mesmo. A gente acorda de manhã, não sabe qual a bagagem que a gente está levando para o nosso dia a dia. Quais são o potencial que eu tenho, quais são minhas aptidões, quais são minhas dificuldades, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos. A gente não se planeja para se preparar. Olha, a gente sabe que as coisas estão acontecendo, sabe? E não se planeja para fazer frente àquilo. Então, o autoconhecimento, ele é como se fosse, assim, essa organização dessa viagem, essa organização da bagagem, já na viagem, né? Porque a gente já está na viagem. Durante. Durante. Ah, daqui para outro lugar, para outro destino. Esse destino que eu vou para outro. O que eu preciso? Como é que eu vou? O que eu tenho aqui na minha... Qual é a roupa suja? Qual é a roupa limpa? O que eu preciso organizar? Em que horário que eu vou? Então, essas coisas que são mínimas para a vida material, a gente precisa pensar para a nossa vida moral, para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual. A gente precisa, né? Ter espaço para refletir sobre o que a gente está vivendo, sobre o porquê, né? E sobre para quê, né? Por que a gente está vivendo assim? E para que a gente vive assim? Para que a gente possa caminhar. Esse processo pode ser, muitas vezes, pode despertar medo, pode despertar culpa. Isso também é natural no processo do autoconhecimento. Claro que sim, claro que sim. São sentimentos nossos, né? Ninguém quer sentir medo, ninguém quer sentir ciúme, ninguém quer sentir inveja. Ninguém fica botando no Facebook que é invejoso, ninguém fica botando nas mídias sociais que é medroso. Mas todo mundo é, todo mundo é um pouquinho. Os mais, os menos, uns que não são uma coisa, as relações às outras. Então a gente precisa, para a gente mesmo, porque não é para ninguém de fora, é para a gente ir assumindo. Olha, eu tenho coragem disso, disso eu não tenho. Isso me faz bem, isso não me faz bem. E ver como é que a gente consegue ir caminhando. Então a gente vai, às vezes, lidar com situações que a gente não quer ver. A gente pode olhar e perceber que a gente estava planejando uma vida de uma maneira e viveu de uma outra. Ou que a gente achava que estava se comportando de uma forma e estava se comportando de outra. Ou que aquele objetivo que estava nos guiando não era tão nobre assim quanto a gente, às vezes, dizia. Tudo isso faz parte. E aí a gente precisa também aprender a, digamos assim, a se auto-perdoar. A Joana de Anjos fala muito isso também, que o auto-perdão faz parte do processo do auto-descobrimento, não é verdade? A gente tem que aprender a lidar com essas emoções e entender que elas fazem parte. A culpa, ela tem um processo educativo. Quando eu sinto culpa por algo é porque algo não foi bom no processo. Não é nem questão assim de serra. Às vezes as pessoas sentem culpas sem ter culpa. Você tem culpa sem razão. Isso existe. Outras que não querem, querem esconder a consciência, querem apagar. Mas, qual é a função disso? É dizer pra gente como não fazer mais. Se eu estou me sentindo culpada por alguma situação é porque provavelmente aquela não foi a melhor ação. Então eu tenho que mudar a partir dali. Só que se eu não analiso, não penso nisso, não converso comigo mesma nesse sentido, eu, quando chego a outra situação parecida, acabo fazendo igual. Aí gera mais culpa. E aí a gente vai numa escalada de adoecimento, porque é uma escalada de adoecimento. Não sei se a gente está muito abstrato, se a gente consegue ficar mais, dar exemplos mais práticos pra quem está nos ouvindo. Acho que são coisas simples, por exemplo, as pessoas, vamos falar sobre saúde física, né? A gente está falando sobre isso, mas isso vale para os comportamentos emocionais também. Ah, a pessoa, ela sabe que não pode comer determinado alimento porque não faz bem a saúde dela. Ela já foi no médico. Ela sabe que não pode comer açúcar porque ela está ficando com diabetes. Ela não pode comer massa. Aí a pessoa diz assim, então eu vou fazer minha dieta, porque eu preciso, eu não quero morrer. Eu não quero ficar diabética, eu não quero ficar com a minha visão comprometida. Eu preciso me cuidar. Aí faz uma dieta um dia, dois dias. Sabe que vai ter uma festa? Sabe que vai ter uma reunião de família? Porque isso vai chegar. Sabe que vai ter um aniversário? Sabe que vai chegar? Sabe que vai dar o dia que vai dar vontade de comer um doce? Então, se eu já me conheço, eu vou me, olha, vai ter uma festa. Como é que eu faço para me prevenir para eu, na festa, não comer o doce? Então, se eu não penso antes, não me organizo, não me conheço. Ah, não. Na hora eu vou dizer não. Chegando, ah, não, como umzinho só, eu como dois. É que você chega da festa de noite, ah, que consciência pesada. Eu estou maltratando o meu corpo. É um suicídio. E como assim, é aquelas coisas, aí, ah, não, então tá. Eu vou começar. Aí, na próxima festa, faz igual. Então, a gente tem que pegar o que a gente fez de errado e tirar uma lição e ver o que que não deu certo. Por que que não deu certo? E mudar a estratégia para aquilo que é benefício nosso. Da mesma forma, às vezes, assim, briga em família. Todo mundo sabe que determinadas situações tem briga em família. Ah, uma pessoa chega e toma uma atitude que o outro vem e vai brigar. Pode ser por coisas simples, às vezes dentro de casa mesmo. Ah, ninguém põe água gelada, água para gelar na geladeira nesse calor. Todo mundo vai bebendo a água e vai deixando as garrafas vazias em cima da pia. Isso acontece na casa de vocês, né? É muito comum. Isso gera um estresse. Porque aí tem sempre aquele que diz assim, só eu encho as garrafas, só eu sou responsável, todo mundo quer beber. E aí, todo dia, tem uma briga por causa da mesma situação. Então, o que que as pessoas precisam fazer? As pessoas não querem brigar e querem beber água gelada? Como é que se reúne e se resolve? Mas se ninguém parar para resolver, todo mundo continua fazendo a mesma coisa e continua tendo briga todo dia. Isso para situações simples, como essa que eu falei da água gelada, mas também para situações mais graves. Às vezes, do desperdício do dinheiro. Às vezes, da questão do desperdício de comida. Do cuidado que uma pessoa tem com a outra dentro de casa. Do cuidado, assim, de avisar. Às vezes, olha, saiu, vai sair e avisa. Deixa um recado que o outro fica preocupado. Todo mundo já sabe que aquela situação vai terminar daquele jeito. E se ninguém tomar uma atitude diferente, as coisas vão continuar iguais. Então, a gente precisa olhar, se conhecer e ver o que que nos cabe, o que que nós podemos fazer para mudar internamente e externamente uma situação. É um processo de autonomia individual, de você ter mais reconhecimento das suas possibilidades, de responsabilidade, auto-responsabilidade, você atuando e as consequências das suas atitudes no externo. É um processo também de auto-amor, né? Porque cada vitóriazinha que você vai conseguindo, você também deve se dar os parabéns, né? Foi o que eu falei. Você tem que, assim, conseguir... Tem que se permitir essa satisfação. Não é ficar por aí, eu anunciando, né? Olha, eu consegui, mas também não é... Ah, é muito pouco frente às minhas dívidas, aos meus problemas, que a gente ouve esse discurso. E é tão ruim isso, porque a gente não tem nem direito de comemorar um pouquinho quando... Poxa, deu uma dentro, fez um gol, comemora um pouquinho. Então você que está nos ouvindo, né? Quais são as suas vitórias? Que vitórias vocês têm tido? Que vitórias vocês querem alcançar diante da vida que a gente está construindo? Que vitórias vocês querem ter? A gente começar a reconhecer, fazer esse trabalho. Afinal de contas, isso é tão importante, né? É como a gente falou da culpa, né? A culpa, às vezes, até nos impede de reconhecer as coisas boas que a gente já alcançou, as coisas positivas que a gente já fez, os passos, às vezes, muito largos que a gente já deu, mas a culpa nos faz pensar que a gente está o tempo todo parado, no mesmo lugar. Só o fato da gente já estar tentando, da gente já estar refletindo sobre isso, já é um começo, né? Já é um grande passo. A gente vai caminhar aqui para o nosso intervalo. A gente ainda tem um minutinho. Eu pedi para a Ana Rosa dar o recado do Clube da Fraternidade, Ana Rosa. Ah, queridos amigos, então, assim, a gente está no início de ano, né? Que é o início de ciclo. Você que ainda não faz parte do Clube da Fraternidade, venha participar, entre em contato com a Rádio Rio de Janeiro, por telefone, ou pelo e-mail, pela internet, e participe, dê sua contribuição para que esse trabalho da rádio continue no ar. Você que já faz parte do Clube da Fraternidade está nos ouvindo, nosso abraço, nosso carinho. Que bom, obrigada. E vamos juntos, né? Nossa contribuição para o mundo melhor, né, Roberto? Isso mesmo. Então você fica conosco, que a gente continua no próximo bloco, o programa Medicina e Espiritualidade. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. E hoje nós estamos falando sobre o autoconhecimento. A gente espera que você, que está nos ouvindo, seja contagiado por essa missão, né? A gente, desde muito tempo, assim, a gente deu sorte, acho que, nessa encarnação, de conhecer muitas pessoas que estudam esse assunto, né? Houve muitas pessoas bacanas que falam sobre isso e compartilham essas ferramentas conosco. Mas talvez você que nunca tenha parado para pensar na importância do autoconhecimento, então fique aqui o convite que você também ingresse nessa tarefa, que é uma tarefa, assim, extremamente importante, como diz a Joana, é imprescindível para a nossa saúde. A gente estava aqui conversando sobre um trecho do livro O Ser Consciente, da Joana Jandes, que é psicografado pelo Divaldo, em que, no último capítulo, a Joana Jandes vai falando do progresso como inevitável. Eu acho que isso é uma frase que nos deixa até consolados, né, Ana Rosa? O progresso é inevitável. A gente não tem como impedir o progresso. Acho que a gente tem essa ilusão de que as coisas estão estáticas, né? Ou algumas pessoas até acham que as coisas estão piorando, né? A lei do progresso, se alguém ainda não leu, lá no livro dos Espíritos, vai ler a lei do progresso. Ela existe para o planeta, para os povos, mas também para o indivíduo. Todos nós vamos progredir. Esse processo de evolução, o progresso, ele se dá em todos os níveis da natureza. No entanto, uma notícia positiva, né, que a Joana Jandes também nos diz, que o ser humano, ele é dotado do poder de acelerar esse processo da sua evolução. Enquanto os animais, os vegetais, eles aguardam, né, eles vivem nessas situações, o ser humano, ele pode escolher. Ele pode optar por acelerar a sua evolução, acelerar o seu progresso. Isso também é uma frase que nos dá bastante consolo, né, Ana Rosa? Sim, porque, na verdade, ela tem dois pontos, né? Ela abre uma porta para a gente, mas também nos obriga a atravessar essa porta. Então, eu posso acelerar meu progresso. A partir do momento que eu sei disso, eu também não posso reclamar se as coisas estão complicadas, estão paradas, porque, assim, depende de mim também caminhar e acelerar isso. No livro Vida, Desafios e Soluções, a Joana Jandes fala, né, que o ser humano, ele pode evoluir pelas artes, pela política, pelos esportes, pelo trabalho manual, pelo trabalho religioso. Existe uma infinidade de possibilidades. No entanto, infelizmente, a maioria da população ainda encarnada na Terra opta por evoluir pelo sofrimento. E isso é algo que a gente precisa pensar, né? A gente não precisa esperar que venha um problema para ficar medindo o nosso nível de paciência, o nosso nível de coragem. A gente pode se lançar a um trabalho, a gente pode se colocar de uma maneira ativa na vida para que a gente possa crescer um pouco mais, né, Ana Rosa? A gente, na verdade, somos seres, somos co-criadores, o seu outro diz, mas o que significa isso? Significa que nós, como filhos de Deus, também temos esse potencial de criar, de gerar. Então, a gente pode criar mudanças, mudar a nossa situação física, a situação do nosso corpo, a situação ao nosso redor. É claro que a gente vive hoje, você que está me ouvindo, você talvez diga assim, eu queria mudar, mas não posso, não consigo, a minha vida financeira, a minha vida, a minha questão de saúde é muito grave, não é assim. Hoje a gente vive as consequências de tudo que a gente criou para trás. Então, hoje, se a gente tem um problema de saúde, se a gente tem uma questão familiar, se a gente tem uma questão do lugar onde a gente mora, a gente sabe que isso é consequência de várias situações do nosso passado que nos trouxeram até aqui, com os ganhos, com as dificuldades, mas o que nós fazemos hoje é o que constrói o nosso amanhã, o que constrói o nosso futuro. Então, se hoje, mesmo eu tendo uma saúde que a pessoa tem um problema de saúde que já está muito difícil, que a medicina não tem mais condições, digamos assim, de a resolver, se ela, desde já, ela começa a se conscientizar da importância do corpo, faz as fases com o processo da doença, aprende a lidar com o sofrimento, ela está construindo uma oportunidade de futuro de ter um corpo saudável novamente numa outra vida ou de chegar no plano espiritual já sem essas situações, essas sensações que a doença traz. Então, não importa o quanto materialmente pareça que nós estejamos limitados, essa limitação é consequência do passado, da lei de causa e efeito ou da lei do karma, se você preferir, quem está me ouvindo. mas tudo o que eu faço hoje é o que vai repercutir no meu futuro. Então, se a gente levasse isso muito a sério como deveríamos, a gente só ia fazer coisas muito boas e o nosso futuro seria muito bom. Todos os dias são dias de construção do futuro. Todo momento é uma oportunidade, todo minuto é uma oportunidade de construção do futuro. Em alguns momentos, houve oportunidades mais, como dizia o Emmanuel, os minutos gloriosos. nessas oportunidades maiores. Então, vale muito a pena a gente prestar atenção. A gente separou aqui, vou perguntar na Rosa, separou um trecho, o que ela quer destacar nesse texto? Tem alguma frase? O texto é... É o último capítulo do... É a última página, na verdade, do Ser Consciente, da Joana de Angeles. O livro Ser Consciente, da Joana de Angeles, o capítulo é o 39, que se chama A Conquista de Si Mesmo. Então, realmente, eu recomendo, Beto separou, é sempre ele que faz essa nossa bibliografia antes, a gente conversa sobre o tema, e o Beto faz uma seleção de textos sempre muito bons. O Beto separou esse capítulo do Ser Consciente. E a Joana fala, né, muito aqui sobre a importância desse autoconhecimento, a conquista de si mesma, e ela fala umas coisas, assim, muito, muito bonitas para a gente poder... Ela vem falando o seguinte, que, à medida que o ser vai evoluindo, ele já não luta contra as coisas, mas luta pelas coisas que aprende a selecionar e qualificar, abandonando, por superação, as paixões de solvente e fixando os valores que enobrece. Então, a gente aprende a construir, a lutar por aquilo que realmente vai valer a pena e por aquilo que realmente vai trazer para a gente valores espirituais. Então, a nossa energia, a nossa saúde, o nosso dia a dia, onde que a gente vai empregar? Às vezes, a gente está empregando em coisas que, no fundo, não redundam em melhoria, não redundam em bem-estar. Então, a gente precisa caminhar. A gente precisa caminhar. e ela vem falando aqui essa frase também que eu acho muito linda. O homem que se conquista supera os mecanismos de fuga, de transferência de responsabilidade, de rejeição e outros para enfrentar-se sem acusação, sem justificação, sem perdão. Não tem, a gente se conhece, ponto. não tem um julgamento sobre aquilo. Isso é uma conquista, o homem que se conquista. Ele não está se julgando, ele não é nem bom nem mal, ele é daquele jeito. Ele não precisa dar uma desculpa por que ele fez aquilo. Não, ele reconhece que ele fez aquilo. Errou. Errou. E aí, ela fala que esse homem que se conquista, então, ele descobre a vida. E aí, realmente, ele começa a ter noção de que ele se encontra vivo. descobre a vida e que se encontra vivo. Que hoje é o seu dia. E utilizando esse dia com sabedoria. Esse homem, então, ela fala assim, não tem passado, não tem futuro. Ele vive num tempo que é atemporal. A consciência dele é atual, fértil, rica de esperanças. ele se integra com o cosmo e começa a desfrutar as expressões do amor por tudo de forma muito intensa. Então, olha que coisa linda o autoconhecimento nos proporciona. Saber quem nós somos, consciência do que nós estamos vivendo e do valor de estar vivo, de ser, de existir. O nosso valor como espírito e isso nos dá segurança, sabedoria para fazer as escolhas e amar intensamente. Amar-te. Isso é muito, muito, muito lindo. É muito lindo. Ela vem falando depois, vou trazer aqui um com Dona Rosa, pode continuar depois, sobre Francisco de Assis. Que Francisco de Assis, ele escolheu, ele conquistou porque ele quis. Ele tinha essa vontade. E o que eu acho muito bonito o Francisco de Assis... E o Beto, a gente estava conversando muito sobre isso antes de gravar um programa. Caramba, né? É que um dia o Francisco de Assis ele simplesmente retorna da guerra e ele olha para aquele mundo de uma experiência que fez uma diferença significativa na vida dele e aquele monte de coisas que ele vivia antes ou que eram oferecidas a ele não faziam mais sentido para ele. Não faz mais sentido ter tantas roupas, tantos bens, tantos pertences e não faz sentido para ele olhar para alguém que está do lado de fora, passando fome e não poder ajudar essa pessoa, não poder compartilhar um pouco com essa pessoa, não poder doar um pouco do amor que ele tem no coração. E é muito diferente essa motivação do Francisco porque ele tem esse processo como algo natural. Não é algo para que ele mostre para as pessoas, que ele prove alguma coisa para alguém, que ele corresponda a alguma expectativa. É um processo totalmente natural de evolução do ser humano. Ele teve coragem de ser autêntico. e a gente muitas vezes se vê, por exemplo, Francisco de Assis e pensa eu tenho que fazer doação de roupa e é tão difícil doar uma roupa do meu armário, é tão difícil me desprender de algumas coisas, mas para o Francisco de Assis ele simplesmente abria o armário e perguntava o que eu preciso aqui nesse armário. Então, do que eu não precisar, eu vou me libertar. Eu não vou. Então, é uma motivação diferente, uma pessoa que já conhece quais são as suas necessidades, que já se identifica com a verdadeira vida. A Joana, ela fala assim, a conquista de si mesmo é alcançada pelo querer. Francisco de Assis, o santo, assim quis e o conseguiu. Então, ele quis ter essa plenitude, quis atingir o controle sobre seus desejos, sobre seus impulsos, e Francisco, ele meio que ia se testando, ele ia vendo qual era o limite dele, aqui eu consegui. não consigo ainda, ele pedia a Deus, se esforçava, e fazia mais um pouquinho, e aí até chegar onde ele chegou, onde ele chegou. Aí ela fala, apóstolos do bem, da ciência, da fé, do pensamento e da ação, quiseram e atingiram. e homens e mulheres anônimos entregaram seus ideais que davam vida, que vitalizavam as suas existências e superando-se, se autoconquistaram. a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Então, se são diferenças, o querer para ser, não é o querer para ter, para exibir, não é aquilo que é da posse, é uma busca pelo ser, do triunfar e o final é o que? Ela fala assim, do esforçar-se para triunfar, então a gente esforça para vencer, conseguir alcançar o que a gente quer e do viver para jamais morrer. Então, a gente volta àquela frase que a gente gosta tanto de falar, viver e vida em abundância, que Jesus nos oferece. A vida, ela tem o próprio viver em si, já é uma dádiva, já é uma graça, estar vivo, estar vivendo, estar vivendo uma vida que realmente é uma vida verdadeira. E assim, é uma vida alegre, e olha que interessante, essa vida em abundância, esse viver para jamais morrer, é uma vida interna, porque quantas pessoas estão cheias ao seu redor de bens e se sentem vazias, e quantas estão cheias de atividades, de cargos, e também se sentem vazios, enquanto que outros, às vezes as pessoas acamadas, pessoas com diagnósticos de doenças graves, estão cheios de vida, cheios de vida, pessoas jovens, saudáveis, estão vivendo uma vida como se estivessem vegetando, se sentem mortos, eles olham para trás e dizem assim, não constitui nada da minha vida, essa minha vida não foi vivida. então a gente já está caminhando para a meditação e a gente pede a você que pense e reflita como é que está a sua vida, você está vivendo, vamos começar hoje se você não estava vivendo a verdadeira vida, vivendo em abundância, vamos pensar o que a gente pode fazer para dar mais qualidade a essa nossa vida, mais sentido a essa nossa existência, como é que a gente pode acolher esse nosso processo de autoconhecimento de maneira que ele nos estimule a caminhar mais, a olhar para frente, a prosseguir, então a gente queria fazer esse programa hoje, a gente estava sentindo uma necessidade muito grande de ser mais positivo, de ser estimulante, de ser terapêutico. Começar hoje, se a gente quer implantar uma mudança, a gente começa imediatamente, não deixa para amanhã. Hoje, você que está ouvindo e sentindo a necessidade de fazer alguma coisa diferente, começa a organizar essa mudança hoje. Agora, né? Agora. Então a gente vai seguir agora para a meditação. Muito obrigado a vocês que nos escutam, e a gente continua com vocês na Rádio Rio de Janeiro. Meditação. Queridos ouvintes, então estamos aqui para a nossa segunda parte e hoje nós falamos sobre o autoconhecimento, nós nos baseamos na obra de Joana de Anjos, num texto específico do livro Ser Consciente, último capítulo, capítulo 39, que fala sobre a conquista de si mesmo. A Joana de Anjos, ela cita nesse capítulo Francisco de Assis como alguém que conseguiu conquistar a si mesmo, que quis, a primeira etapa é querer, e conquistou a si mesmo. Então hoje, eu queria convidar você, essa é a nossa primeira gravação desse ano, eu queria convidar você para refletir sobre Francisco de Assis. A oração de São Francisco de Assis, a gente popularmente fala da São Francisco, a oração de São Francisco, ela é um convite à mudança, ela é um convite a não reação, mas sim a uma ação. Cada vez que Francisco fala, onde houver ódio que eu leve o amor, significa que, num lugar onde existe uma onda de ódio, eu não vou reagir com raiva, eu vou, apesar dessa energia que está ao redor, apesar do ódio que esteja sendo despejado sobre mim, eu vou optar por responder com amor. Onde as pessoas houver ofensa, então as pessoas estejam ofendendo umas outras, ofendendo a mim mesmo, ao invés de reagir traguejando, reagir com uma resposta mal criada, eu vou perdoar, vou optar por mudar aquele fluxo, porque se alguém odeia ou dirige-se a gente com raiva e a gente responde com raiva, a gente mantém esse contínuo, e esse ciclo não se quebra. Então Francisco propõe uma mudança nesse ciclo vicioso do ódio, da ofensa, da discórdia, da dúvida, do erro, do desespero, da tristeza, da treva, para um outro caminho, uma mudança de rumo para o amor, para o perdão, para a união, para a fé, para a verdade, para a esperança, para a alegria e para a luz. Então é esse o convite que eu queria fazer para você hoje. Que nós fizéssemos juntos a oração do São Francisco de Assis, mas nós vamos pensar na nossa vida em momentos que nós estejamos precisando fazer uma mudança de rumo, uma mudança emocional, uma mudança de comportamento, deixarmos de reagir com aquela energia que nós recebemos e vamos conscientemente passar a agir na energia que nós desejamos, no fluxo do bem que nós desejamos. vamos fazer assim, não sei se eu fui clara, mas nós vamos fazer juntos e o importante é a gente ter essa intenção do bem. Então nós vamos pedir aqui a nossa querida Joana de Anjos, nosso querido Francisco de Assis, que nesse momento estejam conosco, nos inspirando a cada um que está nos ouvindo. que cada palavra dessa singela oração possa nesse momento ser carregada dessa intenção de transformação, nessa intenção de mudar um fluxo doente para um fluxo saudável. Que essa proposta que Francisco de Assis nos trouxe de ativamente resolver pela mudança positiva possa chegar em nossas vidas e realizar a mudança que nós precisamos. Senhor, fazei de mim um instrumento na vossa paz. Vamos nos abrir a receber a paz que vem de Deus, a paz que vem de Jesus. Vamos estar abertos a sermos um, arautos da paz, mensageiros da paz, que a nossa presença pacifique o ambiente, que a nossa fala pacifique a conversa onde nós estivermos, que onde houver ódio, que eu irradie amor, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu seja ponto de união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz, vamos respirar profundamente, calmamente, e mentalize uma situação que você vive, pode ser íntima, só sua, pode ser relacionada a outra pessoa, uma situação de raiva, de ódio, irradia amor, peça, Francisco, traga amor para essa situação, uma situação de ofensa, Francisco, traga perdão, uma situação de discórdia, de briga, de desunião, Francisco, traga a união, uma situação de dúvida, de insegurança, de medo, Francisco, traga a fé, uma situação de algum erro, Francisco, traz a luz da verdade, uma situação de desespero, Francisco, traga esperança, uma situação de tristeza, Francisco, traz alegria, uma situação de escuridão, de treva, Francisco, traz luz, e nesse momento, vamos nos disponibilizar para sermos instrumentos, mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, que o meu movimento seja primeiro de dar, porque se eu consolo, se eu compreendo, se eu amo, eu vou ser consolado, vou ser compreendido, vou ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, aquilo que eu dou, é o que vai retornar para mim, sem qualquer dúvida, absolutamente certo de que aquilo que eu dou, é aquilo que vai retornar a mim, e assim, mesmo que o corpo, que a vida material se vá, nós estaremos cheios de vida, de vida e abundância, e é morrendo que se vive para a vida eterna, obrigado Francisco de Assis, obrigado amigos espirituais, e assim, querido ouvinte, convidamos você a refletir sobre a prece de Francisco de Assis, essa prece de mudança de fluxo, mudança de energia, de construção positiva, de semear um bom karma para o futuro, de semear uma boa colheita pelo nosso desejo de consolar, de compreender, de amar, de dar. Vamos começar? Começando hoje, como disse Roberto, começando agora. Até o nosso próximo encontro. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Lúcio. Lúcio.